comunidade shiba brasil sejam bem vindos a mais um vídeo galera as baleias estão aumentando as suas posições em 44% é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje se você gostou desse tema já deixa seu gostei se você ainda não faz parte da comunidade shiba brasil a comunidade de futuros milionários já se inscreve no nosso canal e vamos pra cima galera o aumento do uso de shiba e não aumenta os endereços de baleia ativas em 44 por cento então galera as baleias as pessoas que têm um grande volume financeiro para ser negociado aí no mercado o movimento dessas pessoas desse grupo de pessoas desses bancos aumentou em 44 por cento gente é muita coisa vamos ver o aumento global no uso da shiba e não aumentou notavelmente o número de endereços de baleias ativos em mais de 44 por cento análise do way ou status revela que houve uma crescente interação de baleias com shib houve ontem o que fez com que o número de endereços ativos aumentasse galera passando aqui para falar da comunidade shiba brasil vip na comunidade vip a gente está postando conteúdo semanal e de muita qualidade lá você vai aprender os fundamentos das criptomoedas como você pode fazer sua própria análise e além disso várias criptomoedas com potencial absurdo de explosão no curto e médio prazo então galera eu espero que você aproveite essa oportunidade porque a partir de sábado dessa semana o preço vai subir até sexta feira vai ser esse preço de sempre e eu espero que você aproveite essa oportunidade aí galera tem esse post aqui do way ou status beleza e aí a em baixa que tem a tradução a way ou status anunciou ontem que o chip foi um descontar contratos inteligentes mais usados entre as dois mil principais baleias etéreo o número de titulares de shiba agora de um total de um milhão cento e setenta e oito mil trezentos e quinze pessoas gente é o carteiras né no caso é galera isso é realmente é o que a gente quer ver o mercado ele pode estar caindo no curto prazo mas tudo bem galera porque a gente está bem acompanhado a comunidade shiba brasil ela tá sendo acompanhada pelas tá entre os top 2000 e das principais baleias etéreo essas baleias elas estão comprando shiba inu shiba inu está de volta ao top 10 de volume de negociação de acordo com outra análise detalhada do way ou status comparando as 500 maiores baleias e teriam nas últimas 24 horas shiba inu recuperou a posição no top 10 o volume de negociação galer então a gente está entre o top 10 a gente está no grupo das 10 criptomoedas mais negociados no mercado que tem um volume financeiro maior então gente isso mostra interesse isso mostra que tem grandes players olhando para shiba inu beleza isso aqui é uma excelente notícia para a comunidade shiba brasil galera aqui tem outro post desse que aí é falando do que está no top 10 e aí vamos lá shiba inu está está tornando seu nome conhecido através de da expansão do universo do meme tolkien mas esse ativo de novo digital rapidamente se esforçou para tornar o chip utilizável exatamente galera já deixou de ser meme shiba inu é uma das das top 10 criptomoedas mais negociadas mais transacionadas galera isso é muita coisa isso não é coisa isso não é um valor de moeda meme se é um valor de uma moeda realmente que ele tem fundamento que realmente tem utilidade beleza devido ao forte apoio da comunidade vários varejistas famosos incluíram o shiba em suas listras de pagamento e agora ele tem o maior apoio possível galera a gente viu em várias lojas tem amazon tem red bull tem boot tem é por tem uma dezena de lojas muita lógica aceitando comprar passagem de avião alugar seu quarto no hotel muita coisa dessa já está sendo paga em shiba inu galera isso é realmente extraordinário vários varejistas famosos incluíram o shib galera é lógico que isso é importante pra gente está mostrando cada vez mais a gente está realmente crescendo tem mais pessoas olhando para shiba inu e realmente acreditando nela beleza o mais recente gigante a implementar o shib em sua lista de pagamentos é o edge uma carteira sem custódia com integração do bitpay o aumento na adoção também testemunhou uma grande série uma série de grandes exchanges que listam shiba inu shiba inu foi listado em 116 exchanges de criptomoedas até hoje deve ser praticamente todas aí tá a demanda por shib não diminuiu assim espera-se que os números aumentem ainda mais seis empresas diferentes em todo o mundo declararam em janeiro de 2022 que o shiba inu seria listado em suas plataformas o shiba inu foi aceito por duas exchanges de criptomoedas em fevereiro de 2022 a listagem mais notável aconteceu em abril quando robin wood revelou que shiba inu seria listado em sua plataforma causando um frenesi entre seus investidores todo o mercado parece estar sangrando agora o que não é diferente para shib atualmente está sendo negociado a quatro cinco zeros nove três seis seis no momento da redação é uma queda de 89 por cento em relação à sua alta histórica de quatro zeros 88 45 galera a robin wood é uma corretora lá nos estados unidos que realmente teve uma pressão da toda a comunidade para aceitar a shiba inu para que ela realmente fosse negociada transacionada na robin wood galera o que a gente pode ver é o mercado ele tá continuando sangrar ele tá continuando a cair beleza e isso vai continuar enquanto todo o mercado de cripto tiver assim enquanto o bitcoin continuar cair galera outras criptomoedas também vão continuar cair que realmente existe essa correlação e ela é bem forte tá então realmente precisa do mercado como um todo se recuperar para que aí sim a gente fique de olho na nossa shiba inu beleza só que aí que tá galera e quando subir quando o mercado retornar a tendência de alta eu tenho certeza que vai ser em um curto período de tempo então muita gente que vê o preço da shiba e fala pô tá tá barato aliás sei lá pode ser que quebre não sei mano e todas essas pessoas elas estão presas no curto prazo e não é isso que a gente quer para a comunidade shiba brasil beleza se o preço está caindo galera é oportunidade para comprar mais barato é oportunidade para ter um risco retorno ainda maior onde você coloca pouco de capital e você consegue milhões de shibas beleza galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa seu gostei se você ainda não faz parte da comunidade shiba brasil já se inscreve no nosso canal e galera um último comunicado galera a gente criou esse canal e do cripto brasil que foi exatamente para suprir essa necessidade porque a shiba brasil a gente fala da shiba porque é realmente uma das melhores oportunidades de todos os tempos nesse canal a gente vai conseguir explorar melhor isso a gente vai conseguir realmente ter conteúdo sobre outras criptomoedas analisar outras criptomoedas ver o fundamento delas beleza então se você quer ver esse tipo de conteúdo se inscreve no nosso canal eu vou deixar os dois links aí embaixo do vídeo está tanto da comunidade vip quanto do cripto brasil eu espero que você tenha gostado desse vídeo tamo junto e até a próxima